O Mirante da Balaiada é o cenário do convite para a segunda edição do Encontro de Sanfoneiros, que acontece no próximo dia 13 de dezembro, promovida pelo programa Madrugada Nordestina, da Rádio Educativa Guanaré FM. O cantor Silcio Ibanda é um dos participantes do evento. Vai haver o sorteio de uma sanfona nova profissional entre os participantes e dessa vez nós vamos estar homenageando o Gonzagão nos seus 108 anos e o patrono desse Encontro de Sanfoneiros, que é o saudoso Zé Gentil. Participar mais uma vez desse evento, que é em comemoração aos 108 anos de Luiz Gonzaga, para mim será sempre uma honra. Sanfoneiros de Caxias e da região estão unidos para fazer homenagens a Luiz Gonzaga, mas também a Zé Gentil. Na primeira edição, Zé Gentil patrocinou o evento e se envolveu. Este ano, a memória do Zé das Mães será lembrada como alguém que incentivou a cultura. Este ano, uma sanfona profissional será sorteada. Ano passado, seu Gilberto Gomes foi o ganhador. Eu quero agradecer também o nosso amigo aqui e o deputado Zé Gentil, que foi o que inventou a patrocinação da sanfona. Para mim é um prazer grande, sabe? Como foi o ano passado, o nosso deputado Zé Gentil patrocinou a sanfona. Este ano vai ter outra, né? É importante para Caxias, para a região, incentivar novos músicos, levar essa cultura para frente, que é a cultura do forró. Essa é a segunda vez e eu quero que vá a terceira, a quarta, enquanto nós pudermos. Isso aí é uma coisa que vem de cultura nossa. Este ano, o segundo encontro de sanfoneiros celebra 108 anos de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O evento acontece no dia 13 de dezembro, pois nessa data se comemora o dia do aniversário de Luiz Gonzaga. A celebração começa às 16 horas. Dia 13 de dezembro também se comemora o dia de Santa Luzia e o dia da balaiada. O objetivo é o mesmo, por meio da cultura, levar o nome de Caxias. Todo mundo está convidado para a gente fazer essa homenagem dupla, que é ao Gonzaga, 108 anos do Gonzaga e ao patrono deste evento, que é o saudoso Zé Gentil, nosso eterno entregador de sanfona. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, interagiu com os sanfoneiros e se mostrou muito agradecido pela lembrança do saudoso Zé Gentil, proporcionada pelos sanfoneiros nessa grande homenagem. Com certeza a gente recebe com alegria imensa, embora sabendo que o coração chora a ausência do meu pai, Zé Gentil, mas a alegria fica esternada, através da emoção que cada um vem para cá, relembrando toda essa história e trajetória do nosso Zé das Mães, Zé das Osa e do deputado Zé Gentil. Legenda Adriana Zanotto